Oi gente, tudo bom? Eu sou a veterinária Patrícia e vim aqui falar sobre o Shazam. O Shazam é esse gatinho que estava com obstrução uretral. O que é isso? Não estava conseguindo fazer xixi. O seu proprietário disse que fazia três dias que ele estava urinando um pouquinho de sangue e de repente parou totalmente de fazer xixi. Gente, isso é uma emergência e urgência. Ele estava totalmente obstruído. A gente teve que anestesiar e desobstruir. Vai seguir pra você o vídeo da desobstrução. Então, quem não gosta de ver cenas com sangue, não olha. Mas quem gosta, vale a pena. É bem legal. E aí agora ele está se recuperando. Olha que belezinha. É. Aí, eu vim falar uma dica muito importante pra você. A ração urinária é a que a gente vai indicar agora pra ele, tá? Vou soltar. Vou soltar. Vou soltar. Aqui, vamos ver. Olha. Como disse o Jônia. Ainda bem que eu fiz isso, né? Não dá bem que eu fiz isso, né? Olha. Você pegou a hora bem? A hora? Uhum. Tá ótimo. Só que ela entupida aí. Só que a ração, tá? A gente vai por aqui no papinho. O que ela faz? Ela não desobstrui o animal. Ela vai ajudar com o medicamento, né? Pra ele não formar mais os microcálculos para não obstruir. Entendeu? Então, a ração urinária de gato é muito importante para o Shazam, por exemplo, que estava obstruído. Mas ele ainda tem microcálculos dentro dele. Então, a gente vai usar a ração urinária para diluir os cálculos que já existem dentro dele. Entendeu? Fica a dica. Cagatinho fez xixi com sangue. Corre. Não espera. É uma urgência e emergência, tá bom? Até mais. Sou a veterinária Patrícia.